Pedir para fazer a troca das cadeiras aqui, pedir que a Daniel Baez, nosso segundo secretário, possa tomar assento aqui junto com a Daniela Doutora, junto com a Daniela Doutor. O primeiro secretário Miguel Alicá, que possa tomar assento aqui junto com a Daniela Doutora. A gente está sendo aqui na troca da cadeira do Luiz Geral. Ele chegou com a cultura de cabo frio, fez bom, que eu também sou cultura, obrigado Miguel. Estamos juntos aí. Ele mexeu com a boca frio, rapaz. Nosso querido amigo Joséios, possa estar com a gente aqui o nosso vice-presidente da Câmara. Troca com o nosso querido José Gidal, que também assumiu e concluiu aqui a presidência da Câmara. Deixem de ser vice-presidente, o José faz aqui a vice-presidente. E agora, a luta do Luiz Geral, para que possa tomar assento à presidência e conduzir a sessão para que possa dar continuidade aqui no tempo que possa. Obrigado, gente. Parabéns do Luiz Geral, parabéns da família. Parabéns do Luiz Geral, parabéns do Luiz Geral, parabéns do Luiz Geral. Você pode até falar, mas o doutor Luiz Geral ficou com a saúde na mão. É, sim, sim. Vê que estou dentro da cidade em toda a cidade aí. Bom dia a todos e a todos os presentes. Mais uma vez assumindo a presidência dessa casa que tanto prezo, que tanto amo, que tanto me dedico, que tanto defendo como instituição. Sei da responsabilidade, sei do momento em que a gente vive, não só na nossa cidade, como no nosso país, mas sempre acredito. Acredito que é possível, acredito que a gente possa conseguir. Acredito em Deus, acredito na minha família, nos meus amigos, mas que naqueles que querem uma cidade melhor. E é assim que assumo essa presidência. Com esse intuito de otimismo, de positividade, que a gente possa conduzir essa Câmara nesses dois anos com sabedoria, com a proteção de Deus, com a ajuda. E é fundamental dos novos pais, peço novamente a todos vocês, que junto comigo a gente possa conduzir. Eu não vou fazer isso aqui sozinho, eu não vou fazer isso sozinho. Vocês me conhecem, alguns que já não é de hoje, trabalham exatamente com a verdade, olhando no olho e falando o que tem que ser dito, sem mandar recado pra ninguém. Então, é assim que a gente consegue viver e conviver com as pessoas. A gente vai abrir essa sessão solene aqui, abrindo a tribuna. E eu quero convidar aqui inicialmente pra fazer o uso da palavra. E desde já agradecer muito a presença do nosso prefeito aqui, doutor Adriano Morema, nosso vice-prefeito, nosso amigo, deputado estadual, doutor Sertinho. Eu tive o prazer de ajudá-los nessa campanha. E, Adriano, não tenho dúvida que vou precisar muito da sua dúvida. Então, tenho certeza que você precisará de nós também. A gente tem essa consciência e você, meu gerador, junto aqui comigo, sabe da nossa independência, sabe como a gente conduz o nosso mandato, mas sabe também do respeito que a gente tem como objetivo, uma forma de se tratar institucionalmente. Mas a gente tem que se completar. A gente trabalhando junto em causa de uma cidade, sei dos seus interesses, confio no seu coração como prefeito dessa cidade, no bem-querer que você tem por essa cidade. Então, agradeço o seu esforço que você fez pra estar aqui. Agradeço o seu coração. Quero a menina do Número, convidando a Vossa Excelência, pra que a gente possa abrir a palavra aqui depois a todos que quiserem usar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Depois de muito tempo, ministro, tenho a honra de subir aqui nessa tribuna. Eu que estive vivendo nessa casa, eu que estive de 2013 a 2016. Muitos aqui estiveram caminhando comigo nessa luta tão grande. Não tenho dúvida da importância desse bom relacionamento entre o executivo e o legislativo desse município. Nós precisamos caminhar junto com o objetivo só, que é a recuperação da economia, a recuperação dos empregos e a recuperação do orgulho de sermos calofrentes. Eu hoje estou me desonjado, que é bom pra descobrir, nós adiamos, porque é importantíssimo estar aqui junto a vocês. Pois, eu hoje estou perfeito, assim como já estive vereador. Amanhã, outra pessoa estará no meu lugar. Mas, eu espero que o modo de pensar, que a filosofia de construir seja parecida, seja visando sempre o bem comum, seja visando sempre o cidadão em uma cidade mais justa, mais prórgata para todos. O que nós, infelizmente, tivemos dificuldade no passado. Quando assumi a admissão de me candidatar a prefeito desse município, nunca tive no meu coração nenhum rancor, nenhum revochismo. Sempre prezei pela união e pela parceria das instituições. É isso que hoje eu acredito que a gente esteja construindo. Assumir essa cidade, no dia 18 de junho de 2018, no meio do mês, no meio do ano, uma situação muito difícil. Se ontem nós conseguimos fazer o mínimo de uma passagem de um ano, foi um sacrifício mesmo. Todos vocês sabem disso. Eu queria sempre poder deixar, me furtar, me paratelizar o Aquis Barreto, que participou dessa transição tão dolorosa que a nossa cidade viveu no ano de 2018 e assumiu de modo exemplar a presidência da Câmara Municipal do Carmo Filipe. Marquinhos, muito obrigado. É o que eu quero para você, é toda a felicidade do mundo, para você, para o seu expor, para o seu fim, e que a gente possa, no futuro, caminharmos juntos em cada uma cidade melhor. Nós estamos abertos a muita luta. Hoje, a minha mesa é a geração de emprego em outros municípios, para que a gente possa quebrar um paradigma que se instalou durante muito tempo nesse município, onde a Prefeitura se tornou o maior empregador desse município. E a gente sabe que o empregador tem que ser os empresários, para que a Prefeitura, o Poder Executivo e, com a ajuda do Legislativo, possa dizer a sua função primordial que é a cuidar da saúde, da educação, do transporte, o apassado da segurança e do bem-estar do nosso cidadão. Infelizmente, isso ficou esquecido quando a Prefeitura, infelizmente, ao invés de trazer o empresário gerar emprego em renda desse município, afastou essas pessoas e se tornou a maior empregadora da cidade. Então, essa é a missão mais rápida que nós temos, fazer com que as pessoas voltem a inventar, voltem a investir em Cabo Frio, para que a gente possa exercitar a nossa função com dignidade. Então, não vou me estender muito, é uma honra estar com vocês aqui e dizer para vocês, seremos parceiros numa caminhada muito larga e difícil. Estamos abertos a qualquer tipo de crítico, até porque as críticas construtivas, elas só fortalecem. E eu quero dizer para vocês, quando assumir esse momento difícil na minha vida, que hoje completa cinco meses e alguns dias, posso dizer para vocês que foram os cinco meses mais difíceis. Aí tem uma frase, meu pai sempre fala para mim que é o seguinte, meu filho, o que o ultimado te fortalece. Então, vamos até o final, fazer a grande transformação que essa cidade precisa, que esse estado precisa, que esse país precisa. hoje, nós temos uma mudança de presidente da República, temos uma mudança de governador, tudo com o menino já veio, de janeiro de 2019. E, além disso, nós temos uma grande esperança de dias melhores para todos. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e nos dê força para que a gente possa vencer esse comestado. Obrigado, doutor Geraldo, obrigado a todos os diretores dessa casa. Dizer para vocês, sermos parceiros, eu já estive sentado aqui sem a importância que é estar vereador, até porque o vereador tem um contato direto com a população, é muito cobrado e, posso ter certeza, a porta da Prefeitura Municipal do Cabo Frio está sempre aberta a todas as edificações que sejam para que a gente possa construir uma cidade melhor. muito obrigado a todos e fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Mais de chamada para o próximo orador, qual é isso na tribuna do meu discurso? Mas, eu já quero agradecer aqui o meu querido amigo aqui do Parreto pelas palavras que eu queria pelo meu respeito, que eu queria dar essa capacidade que é imensa, do quanto eu gosto, do quanto eu admiro, não só ele, como toda a sua família, amigo, meus suprimentos, meus filhos, é um prazer de conviver com ele. Eu falei isso no meu discurso, assim, no meu último discurso, que é a tribuna, o quanto eu aprendi com essa juventude que chegou aqui à cama. Gente com disposição, com trabalho, com uma dinâmica que às vezes a gente vai perdendo o corpo e a gente venece quando entra essa sacada otábia. Aqui, obrigado por tudo, a mesa diretora que eu fiz parte, os funcionários, eu queria chamar agora que o vice-prefeito limpo, que possa me conferir aqui na nossa palazinha da gente. O que eu tenho? O vice-prefeito, a juventude lá. E já não se começa, né? Bom dia a todos. Antes de oferir o discurso, eu quero desejar a todos um feliz ano de paz, bênçãos, prosperidade, vitórias e conquistas para cada um de vocês. Obrigado. A noite de ontem foi uma noite de virada e de fato é o que a gente deseja para o país, para o Estado e para a nossa cidade, assim como disse, o nosso prefeito doutoriano. Quero também comentar o presidente eleito e agora o presidente de fato doutor Lundial que retorna à presidência dessa casa com a sua experiência, com o seu conhecimento e com o seu parecer. Dizem a todos que nós estamos à disposição de cada um dos senhores e o presidente de Calma City também conseguiu romper com o modelo que já estava gritante e sangrando há muito tempo na cidade. Mas o momento, para mim, é um momento de conciliação, um momento de parceria e um momento de novos sonhos para a nossa cidade. Porque, de fato, Mar Calvo nunca fez de boa maneira. E são momentos importantes como esses que a gente conhece quem é quem e quem é de verdade de fato sabe quem é de mentira. Eu quero dizer também a todos que é um prazer muito grande poder estar nessa casa com essa mentada nos senhores. É uma grande alegria, uma grande satisfação e desejo que esse próximo vierge seja um vierge de muitas alegrias, de muitas vitórias, de muito trabalho e assim sendo, de muitas realizações. Dizer que nós teríamos o melhor para a nossa cidade, o melhor para a nossa cidade é junto com o povo, é junto com as pessoas, porque não existe cidade feliz sem povo feliz. Feliz hoje será o meu time. Antes de enganar para o vereador, hoje eu queria convidar no avião o deputado estadual do senhor Sardinho para que possa ficar atribuindo. Obrigado, senhor Sardinho. 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 Presidentes renovados pela esperança de dias melhores. Para mim é uma honra estar aqui hoje participando dessa solidariedade. Cumprimentando a mesa da sua pessoa, queria dar um abraço especial também do meu amigo Daniel Novaes. Bom dia, senhor Sardinho. Diga o senhor, Fiz questão de honrar-me nessa posse Porque eu não tenho dúvidas De que o senhor representa hoje Aquele espírito da separação dos poderes Que o povo capofiense percebe O poder independente Ao tomo e ao mesmo tempo ao morro A sua experiência Enquanto o detrão dessa casa Traz consigo uma responsabilidade muito grande Porém não tenho dúvidas É o homem mais preparado Para que possamos avançar No município de Capofino De uma maneira institucional Da melhor forma possível Em prol sempre da população Eu faço questão de deixar o dia Ao dia de janeiro hoje Para honrar a sua posse, presidente Pelo homem íntegro que é Pelo companheiro que foi E sobretudo pelo simbolismo Da independência do governo Que o senhor vai trazer para essa casa Harmonicamente com o poder executivo Para o nosso município de Capofino E possa cada vez mais avançar Então dessa forma Cumprimento a todos Cumprimento o prefeito Dr. Adriano Desejando na figura do prefeito Que nós tenhamos um 2019 De muito trabalho De muito desenvolvimento Para que nossa Capofino Conseja definitivamente A coisa que ela precisa Que é ser feliz Uma cidade boa, rica e produtiva Muito obrigado Bom, agora Para isso aí É melhorar a tribuna Para os vereadores Zé Rosado Para o vereador Jéssimo Lula Desde o dia 17 de hoje Oh glória, né? Hoje o prefeito está aí O dia 17 vem tudo O prefeito vem, o rei, o rei Dez Para parabenizar a mesa diretora O Miguel, a ODI, a OZER Não posso também deixar Parabenizar o nosso presidente E o rei, o rei, o rei, o rei Que não existe durante dois anos Dessa Câmara Com harmonia Com democracia Parabéns, aqui Você tem o meu respeito E o carinho Ao prefeito Dr. Adriano Desejo que esse ano de 2009 Seja um ano de vitória Que Deus possa te dar sabedoria Para conduzir Que possa nos tirar do papel E botar na prática Tudo o que foi falado Ao deputado Serginho Tem uma carreira brilhante Pela frente agora Um status agora Para ser vencido Tenho certeza que ele vai Cumprir um bom papel na lese Tem meus parabéns Desejo boa sorte também ao senhor Eu O vice-prefeito Felipe, meu amigo E meu carinho respeito também Falar de você, Geraldo É fácil É um vereador Que é que liga por todos Nessa casa Todos Eu nunca vi Um vereador Tanto no mandato anterior Como nesse mandato Falar um ai De vossa excelência Uma pessoa que Qualquer vereador Que não tem dúvida Procuro o senhor Para poder esclarecer E vossa excelência Com toda humildade Com todo respeito Sempre nos atende Sempre está ali Para dar atenção Sempre bem moderado Com sabedoria Conseguiu conquistar O respeito E o carinho Dos vereadores Dos funcionários Dessa casa também Quero que não posso Deixar também De falar Do seu irmão Elson Do Dona Vera Parabéns a todos Para o dia de hoje E tenho certeza Que essa casa Vai ser muito bem Conduzida Por você Geral Você tem um carinho De todos De todos E não posso Deixar de Desejar a você Boa sorte E Deus abençoe E a vida Sabedoria Nesse dia Muito obrigado